Estreia no próximo dia 7, no Teatro Ibérico, a peça Além. Além é para lá, para cá, e aqui temos Rita Costa, a encenadora. Muito boa noite, Rita. Temos aqui hoje um intruso especial, que é o gato da fábrica de braço de prata. Estava à espera que isto acontecesse, um dia aconteceu hoje. Portanto, olha, quando for possível trazer os cafés que nós propomos, eles aparecerão. Até lá, vamos começando a conversar e logo se vê o que é que acontece. Esta peça é um remake de um trabalho de escola que a Rita fez em 2011, com a Fernanda Lapa, olha, adeus. É a mesma peça, houve transformações, este trabalho que já tem mais de 10 anos, finalmente vai à cena? Sim, é sempre o mesmo trabalho, não é? Quando a gente dá uma espécie de continuação a uma coisa que foi tão bonita e que ficou lá guardada num lugar tão feliz. Além, na verdade, é isso. Não é bem um remake, é mais uma espécie de readaptação a este percurso que eu própria também já tenho, mais de 10 anos em cima e longe do Alentejo. Surgiu de um projeto que eu fiz com a minha colega Lígia Santos, na Universidade de Évora, que foi o projeto final do mestrado que tínhamos como orientadora a professora Fernanda Lapa, a quem devemos, na verdade, basicamente todo esse processo, e que eu agora, em 2022, depois de muita insistência, de uma das atrizes que vai entrar nesta peça, que é a Wanda Rodrigues. Que também andou na Universidade de Évora. Que também andou. Aliás, ambas as atrizes andaram, não é? Exatamente, sim. A Helena eu conheci depois, mas a Wanda ainda me apanhou lá. Estava eu no final do meu mestrado, quando a Wanda entrou para a Universidade. E desde que estou em Lisboa, que a Wanda, de alguma forma, aquilo tocou-lhe, a peça que viola tocou-lhe, e ela tem vindo todos os anos a pedir-me para eu repor, repor, repor. E eu, este ano, como não queria voltar a fazer a mesma coisa, pedi ao João Garcia Miguel para escrever uma peça adaptada daquilo que foi aquilo que eu e ela, na altura, escrevemos. Foi isso que mais me encantou nesta ideia do além, é ter uma peça que tem muito existencial. Ou seja, vocês são todos alentejanos, passaram por aquela ideia que é a ideia central da peça, que é a mudança do campo para a cidade. Que é desenvolver um bocadinho este conteúdo, que é para despacharmos a parte da propaganda e depois começarmos a conversar. Sim, tem muito a ver também com o meu próprio percurso. Eu saí de Évora e vim diretamente para Lisboa. E vim também com aquela força toda e com aquela vontade toda de procurar aqui aquilo que achava que não tinha lá. Mas há teatro em Évora. Claro, há e bom. Ainda por cima, a Riga, desculpe interromper, não é do campo, é da cidade. Sou da cidade. Évora é uma cidade a sério, não é? Não, há e há muito bom teatro em Évora. Felizmente é uma cidade que eu acho que é muito rica, culturalmente, em termos de teatro. E continua assim. Eu não vou tanto lá ao teatro em Évora como gostaria, mas sei e tenho boas referências do que se passa lá. Mas, na verdade, o que aqui tentámos fazer com esta peça foi isso, foi passar um bocadinho por... O que é que é este lado agora de cá? Este além. O que é que é estar além desta vez, não é? Na altura falámos estando lá e eu sendo de lá muito mais afincadamente. E desta vez aquilo que eu procurei também um bocadinho aqui nesta peça é como é que é este lá e este aqui e agora, não é? E esta peça é um bocado esse reflexo também de haver o plano da memória, o plano da recordação das vivências passadas e que vão muito buscar também e beber à peça passada, até porque há diálogos que ainda lá estão. E o que é que é este agora? Como é que foi, como é que é viver em Lisboa sendo alentejana? Engraçado, porque agora que me disse isso, eu voltei a ver o título de outra maneira. Eu tinha ideia que o além era de cá para lá, o além de Tejo, mas afinal também pode ser de lá para cá, não é? É um bocadinho brincar com isso. Quem está lá vem para além do Tejo para Lisboa. É o que quisemos brincar um bocadinho com a palavra por causa precisamente dessa dupla conotação, não é? Mas também, e vou-me agarrar ao trabalho de mestrado, tem uma coisa muito interessante, esse trabalho em que vocês, com aquela infrevescência dos alunos que querem fazer coisas e começar a fazer coisas, narram todo o trabalho de pesquisa que tiveram para chegar àqueles diálogos daquela peça que se chamava Sombra na altura e que já lá vamos, é uma parte substancial desta nova peça. E é engraçado, apesar do que nos está a dizer, que parece-me que foram muito menos às vossas próprias memórias pessoais de quem é do Alentejo e vai para outro mundo do que fazer uma pesquisa em torno das pessoas que iam conhecendo, como se esse mundo também já não fosse o vosso. Sim, é engraçado essa visão disto que estamos aqui a falar precisamente, porque eu acho que sim, concordo absolutamente, acho que é precisamente isso, o que houve na altura foi um trabalho de pesquisa muito grande que eu e a Elígia Santos desenvolvemos durante quatro meses, portanto fomos a várias aldeias, a várias vilas do Alentejo, fomos bater à porta de muitas pessoas e os diálogos foram criados também com base nessas histórias que nos iam contando também, não é? Na altura tinha uma importância, a própria visão da mulher alentejana muito maior do que há hoje em dia, porque também está implícito no próprio trabalho, eu quis trabalhar com duas atrizes também por isso, mas o que é interessante é precisamente isso, na altura nós não trabalhámos muito através da memória, porque era uma coisa que para nós estava muito próxima e se calhar só agora, com esta visão um bocadinho mais distante do que é que foi, é que esta noção e a importância até da memória, da recordação, da saudade, faz mais sentido, por isso é que agora trabalhamos um bocadinho mais nesse plano e na altura foi uma coisa quase até documentada, mas o paralelismo é a mesma coisa, ou seja, o que nós quisemos foi olhar para aquilo que tinha sido feito anteriormente, não no sentido de recordar, mas no sentido de o que é que isto é agora, o que é que isto significa agora, para mim, o que é que isto significa agora para nós, e foi-se transformando nesta memória, nesta noção de saudade, que... Então é essa a pergunta que eu faço, até porque eu tenho aqui uma tese sobre isso, que eu depois desenvolverei para a confrontar com ela, o que é que isto significa para si agora? Não era para esta a pergunta que eu estava a pensar fazer, mas ainda bem que a pôs. Significa recordar aqueles que já cá não estão, na verdade, e que na altura ajudaram bastante a criar esta peça, significa eu trazer um bocadinho da minha casa para a minha casa atual, e significa também para mim poder dar espaço ao Alentejo, na cidade de Lisboa, é o que esta peça significa para mim, e é ir-me remexer, digamos assim, em cartas, em documentos antigos, que de alguma forma foram veículos para a casa onde eu estou agora? Então agora eu vou pôr a questão de outra maneira, que é o seguinte. O Alentejo é uma terra cheia, quase mítica na cabeça das pessoas, mas também é das coisas... Curiosamente tem muito menos lisatura do que se pensa à partida. Há muito poucos livros sobre o Alentejo e quase todos acabam por congelar uma imagem do Alentejo, que é a imagem dos anos 40 e 50, e que não tem nada a ver com o Alentejo nos últimos 50 anos, que é completamente diferente dessa imagem que fica e que fica e que persiste e que persiste. O seu Alentejo ainda por cima é nova, 2011, já não é o Alentejo que já era muito diferente nos anos 70 e 80, também era muito diferente nos anos 90 e 2000, e agora é diferentíssimo de tudo. e não se fala deste Alentejo, que agora está aí, e vai sempre buscar aquela imagem, no seu caso é extraordinário como não escorrega nos clichês, mas está lá quase, naquele Alentejo do Timanel, do Vamos Aventar, do Setaque Carregado. Porquê que se faz sempre essa imagem? Porquê que não há o novo Alentejo? Porquê que ele nunca aparece? Ainda por cima para uma menina da cidade? Eu penso que é precisamente por isso, porque acho que há esta coisa, é uma das coisas que também nós abordamos muito na peça, é a questão do abandono. Eu acho que nós, não sei, muitas das vezes temos tendência a distanciar-nos muito daquilo que é para nós um objeto. Eu acho que o Alentejo é muito visto ainda hoje em dia como o celeiro do povo, que era como era visto na altura e até agora é continuando. Foi a maior desgraça que lhe aconteceu. Exatamente. Porque, de facto, as campanhas do trigo foi a distribuição da agricultura alentejana, no tempo do sequeira aquilo podia ser funcionado. E em dois se sentem. Mas no tempo do regadio, o trigoite, sabe de onde é que vem quase toda? A Ucrânia, precisamente. Sim, sim, exatamente. É o problema. De uma economia aberta no espaço europeu, o Alentejo é para outras coisas e funciona muito bem noutras culturas. O Alentejo hoje em dia é visto quase como a casa de férias. E o que acaba por acontecer nestas casas de férias é que nós idealizamos uma casa à nossa imagem, à nossa maneira e esquecemos-nos do que está à volta dela, esquecemos-nos das paisagens, dos desenhos, inclusive é da dureza da própria terra. E acho que também foi um bocado essa imagem que ficou um bocado eternizada, erroneamente, acho eu, na minha opinião, sobre o que é que é este Alentejo. Por isso é que ainda está muito preso àquela imagem que havia dos anos 50, 60, da pré-reforma agrária até, que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com... As pessoas antigamente achavam que o Alentejo era, por isso e simplesmente, aquele que vivia do campo e daquilo que colhia da própria terra, do bocado terreno a que tinha direito. E hoje em dia não. Hoje em dia o Alentejo é muito mais coisas, muito mais rico, com isso também. Mas é diferente. Falou do Alentejo para a reforma agrária, eu ousaria dizer que há um Alentejo pós-Alqueva. Sim, 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 sim. Que foi provavelmente a maior revolução que sucedeu no Alentejo, foi o Alquevo, a nova agricultura alentejana. Sim. Mas lá está a sua peça, para uma pessoa que tem essa existência e que, para si, o Alentejo não deve ser uma casa de férias, porque foi um sítio onde viveu, onde cresceu, estranho um pouco que se vá sempre buscar essa memória e essa saudade de uma coisa que, se calhar, a Rita nunca viu. Só ouviu falar. Sim, só ouvi falar. Realmente não o vi. Apesar de ter vivido também muito tempo durante, num meio muito rural, em que lá está, as pessoas ainda viviam da terra, ainda viviam do próprio trabalho. Ainda hoje, muitas delas o fazem. É realmente uma ideia que eu tenho do Alentejo, pura-se-mos-mente das histórias que eu via, dos meus avós, de pessoas mais velhas, dos meus pais, mas vou buscar isso porque, de alguma forma, isso também faz parte, acho eu, pelo menos eu bebi muito disso, desta educação alentejana também, não é? É quase como se fosse obrigatório os avós passarem aos bisnetos, aos trisnetos, aos quadrinetos, etc, etc. O que é que foi àquela altura? Como é que era viver naquela altura? E acho que muitas das características que eu identifico, especificamente do Alentejo, também vem muito disso, dessa educação, desses valores que nos são passados, de alguma forma, que depois nós, à medida que vamos crescendo, também vamos optando e escolhendo um bocadinho o que é que nos faz mais sentido, com quais é que nos identificamos mais. Mas é uma coisa que eu acho que está muito presente ainda também, é esta coisa que passa dos avós para os filhos, dos filhos para os netos, etc, etc. Sempre foi uma altura, convém dizer, de uma brutalidade existencial, hoje praticamente inimaginável, nas vidas confortáveis que temos, como aquela gente sobreviveu a essas violências que foram perpetradas. Essa peça que escreveu com a Lígia Santos no trabalho de mestrado, então agora foi trabalhada, e eu diria, desminta-me se vendo as duas, que a partes recitativas e muito mais literárias não são as suas. As partes naturalistas e mais realistas foi o que ficou da peça anterior. Foi, exatamente. Foi isso mesmo. Não responda só que sim, e vou... A outra parte... A outra parte... Não, ia, ia. A outra parte foi, na verdade, uma peça que o João escreveu. Foi a visão dele, também daquilo que leu Minha. Eu tenho uma componente muito mais naturalista e realista do que o João. O João tem uma componente muito mais literária, até performativa, e o que eu acho que é muito delicioso de ver aqui também é a junção desses dois mundos, não é? Mas sim, mas foi um pedido que eu lhe fiz a saber ao quê, porque eu sabia que iria ter sempre essa conotação quando pedisse alguma coisa ao João pelo fazer em relação a uma coisa muito hiper, quase naturalista e realista. E sabia que ia ser interessante juntar essas duas laranjas completamente diferentes. É interessante, e agora perguntei a senadora como é que isto se faz, juntar coisas... que como se cola em palco dois discursos, obviamente estão interligados, mas não há aquilo a que se chama personagens e diálogo no tom clássico, é tudo muito recitativo, e depois de repente passa-se para uns diálogos que são muito triviais, no bom sentido da palavra, vai buscar água, coisas... Como é que se faz esse trânsito em palco? Como é que isso funciona? Eu acho que é trabalhar com o assumir destas coisas diferentes e que estão ali e agora. E se as assumirmos, ou seja, nós podemos tentar encaixar um discurso completamente literário num discurso completamente atural, digamos assim, quando nós temos duas atrizes em palco cuja proposta é vocês têm de alguma forma ir buscar esta memória que têm do que é que foi de uma outra casa, de um outro espaço, de um outro lugar. Foi muito difícil perceber como é que isso, em termos dramatúrgicos até, e em termos de passar essa ideia para o espectador, como é que isso iria ser feito ou como é que poderia ser feito. Nunca se faz sozinho, é um trabalho que nunca se faz sozinho. É uma das coisas que eu digo aos atores com quem trabalha, é que eu gosto de trabalhar em conjunto, eu não gosto de ser a ditadora que chega ali e diz, dá dois passinhos para a esquerda ou dois passinhos para a direita. É muito da proposta também que vem dos atores com quem eu estou a trabalhar, do meu assistente de ensinação, das pessoas que, na verdade, estão à minha volta e com quem converso bastante, com quem tendo de perceber um outro ponto de vista sem ser só o meu. E foi neste caminho, neste percurso, com muitos desvios, com muitas coisas novas e com muita informação, que chegámos a essa junção quase de um mundo presente e um mundo passado. E foi daí que surgiu um bocadinho esta junção de um texto bastante diferente do meu, da altura. E o autor do final da peça, o João Garfim e Miguel, também interveio nesse processo constante? Não, não. O João, em si espeto... Escreveu, entregou e agora amanhã... Sim. Não, eu vou sempre conversando com o João. O João está sempre também muito ao meu lado. Não me abandonou em mente algum, mas ele larga, ele deixa para mim aquilo que é uma coisa que também é minha, que é assumida por mim. E não se mete naquilo que não é dele, que ele fez, com todo o amor e carinho, mas que me entregou e que me deu a mim e agora é meu. Aquela história do Garrete, do Romeiro, Romeiro, quem és tu? Ninguém, ninguém conseguia dizer aquela expressão, ninguém, que é muito difícil. E o Garrete não é nada disso. Chegou ao palco e disse eu sei, mas não consigo dizer. Ou seja, o autor do texto às vezes está ali, epá, não era isto. Não, mas o João tem sido, ele tem procurado estar sempre a perguntar como é que está a correr, o que é que estás a fazer. A primeira, este texto já teve algumas quatro ou cinco versões, o João sabe delas todas, mas nunca me disse nem sim nem não. São opções tuas, fazes-te o trabalho do tu. E em palco vai estar um grupo coral de cante. Vai sim, senhor. feminino, com umas músicas que eu andei à procura delas e não as encontrei em lado nenhum. Músicas são aquelas, são mesmo deles, são novas, são coisas arqueológicas. Não, há músicas que fazem parte do cancioneiro, geral, que elas cantam, nomeadamente a Seifeirinha, a Trigueirinha, além dos anos. Pois, mas eu tentei ver no YouTube se aparecia alguém a cantar aquilo, não vi nenhum grupo a cantar aquilo. Estão no YouTube. Estão lá. Então, falha minha. E depois têm, elas o que fazem, que é um trabalho super interessante, é elas adaptam algumas músicas, nós vamos ter uma música no espetáculo, que é o Alentejo Amigo, que é da Luísa Basto, que elas já têm no repertório delas há muito tempo e elas adaptam, elas vão, imagina, há um livro com vários poemas alentexanos ou com várias modinhas alentexanas, a Elisa, que é a ensaiadora delas, adapta aquilo ao canto alentexano. E depois tem o grupo, que é um grupo lindo, fabuloso, de pessoas completamente generosas e genuínas, que adoram isto, adoram cantar, adoram vir a Lisboa, adoram sair do Alentejo, adoram estar no Alentejo e para elas é bom, não sei, é quase como uma espécie de santo grau que elas encontram nestes trabalhos a que se propõem também a fazer. Eu creio que vou ser muito mal entendido no que vou dizer agora. que é o seguinte, o canto precisa daquelas vozes graves do homem. Eu sei que pode ser cantado por mulheres, mas não é a mesma coisa. Ou seja, aquilo é um canto, por isso é que também é um canto. É verdade que as mulheres no Alentejo, como em todas as sociedades rurais e muito rurais e sobretudo isoladas, onde as pessoas estão ali fechadas umas com as outras, a situação das mulheres é pior do que o habitual. e sempre foi no Alentejo muito difícil para as mulheres. Mas o canto tem aquela gravidade e aquele peso dos baixos e dos barítimos que nas vossas meninas não é bem a mesma coisa. Eu acho que é igual àquela visão do Alentejo dos anos 50 e 60. Fica mais canção e menos aquela coisa que parece que vem de... Eu quando vejo canto no Alentejo aquilo é estranho, porque aquilo parece que vem do chão, parece que aquela gente canta com o estômago. Eu percebo, é a questão dos tais graves, não é? Que também podem ser feitos por mulheres. Esses graves também existem nas vozes das mulheres. Eu própria tenho uma voz muito grave. Sim. Mas não é a mesma coisa. Não é marítima. Mas eu acho que o canto alentejano feminino sempre existiu também. Nunca foi tão repercutido para fora como foi o canto alentejano masculino. E uma das coisas que eu acho muito engraçada é precisamente a altura em que estamos hoje em dia, não é? De haver mais esta afirmação também da condição da mulher alentejana. E o canto é uma coisa que também fez muita força nisso. Ou seja, existem muitos grupos, eu não tinha noção também antes de querer começar a fazer este projeto, da quantidade de grupos de cantares femininos que existem, espalhados pelo Alentejo e não só, por Portugal quase inteiro. Femininos, ou seja, sem um único homem. Que é... Eu própria estranhei também muito, porque lá está, também tenho essas imagens, esse conhecimento de que o canto alentejano tem de ser um canto pelo menos com alguns homens para reforçar, porque lá está, é quase a música que vem da terra, não é? Há um lado grave, baixo, no sentido baixo musical. Mas é interessante pensar nisto como uma coisa que na verdade já existia, não havia, era muito conhecimento dela também. Porque o canto alentejano sempre existiu. As cheifeiras, as mondadeiras, quando andavam no campo, cantavam à mesma como os homens, muitas das vezes às escondidas. E era canto ou era outro tipo de canção? Era canto, não, era canto. Era canto. Sem despremer nenhum por isso, era mesmo canto? Era canto, sim. Tivemos várias pessoas a dizerem-nos isso. Pessoas mais velhas, agora, bem mais velhas, mas que elas próprias chegavam. Muitas vezes às escondidas dos homens. Essa história é engraçada. De facto, é complicado. Há situações onde é complicado ser mulher. Isto é uma produção inteiramente do teatro ibérico. Inteiramente do teatro ibérico. Então deixe-me fazer-lhe esta pergunta que eu faço sempre. Porque diabo é que só está há 10 dias em cena. Faz-me imensa impressão a ver o investimento que tem. Esta peça ensaia durante quanto tempo? Deis meses? Deis meses. Deis meses. E depois para estar 10 dias. Porquê que as peças não ficam mais tempo? Depois querem ver a peça e estás escutado, estás escutado, estás escutado e depois não se vai ver a peça. O objetivo é mesmo esse. Nós podemos votar para depois fazer uma outra carreira se houver essa possibilidade. Mas as duas semanas na verdade têm sido uma opção um bocado do próprio teatro ibérico em termos de programação geral de estar apenas com criações próprias ou da própria companhia João Garcia Miguel que é a companhia residente do teatro ibérico também só duas semanas. Porque eu acho que duas semanas para mim enquanto público vai-me fazer sempre ok, tenho estes dias para ir se não puder não posso não vou e aí vai ficar uma coisa qualquer comigo. se puder vou e o objetivo é esgotar sim o objetivo é pelo menos ter uma casa bem composta e penso que para a sala do teatro ibérico duas semanas é um dia. Então vamos imaginar que isto esgota todas as sessões. Ainda bem. Não, ainda mal porque depois quer dizer que podia estar mais 15 dias tem de vir convintes para nós e nos outros lados. Acho que é uma coisa perversa que tem a ver com e acho que as companhias e os teatros são mais vítimas do que do protagonista é preciso mostrar muita coisa ou seja se serem que tem uma peça durante 3 meses mesmo que desgote todos os dias ah só fizeram aquilo é verdade e isto cria uma aceleração que é má para o público ou seja vamos imaginar e espero bem que isto aconteça tem os 10 dias isto quer dizer que houve muitas pessoas que foram excluídas da possibilidade de fruir desse trabalho é verdade se tiver os 10 dias quer dizer se for um flop espero que não se for um flop e não esgotar pronto mas espero que não mas isso exclui se trabalha contra o público esse tipo de sim é um ponto de vista interessante não tinha pensado assim tão aficadamente sobre ele porque na verdade estou muito habituado a ter as peças carreiras durante duas semanas no teatro ibérico mas sim é uma possibilidade agora por outro lado também se esgotarmos e houver mais esta vontade das pessoas irem que nós esperamos que sim é também deixar surgir o convite de irmos a outros sítios e de poder mostrar isto em outras salas porque também é importante haver esta questão da circulação não é? até onde é que podemos levar aquilo que é o nosso trabalho não é? é só deixá-lo em casa ou permitir que hajam outras portas abertas ele também? é importantíssimo e para a semana falaremos disso aqui com outra entrevistada despachem-se de 7 a 17 o peça Além no Teatro Ibérico é assinado por Rita Costa o que é 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 o que